É B, é B, é Zac é B aqui no Smoke Muito bem, eu tô no maruco Passou muito, ninguém é maruco Ah não Nossa, eu tô muito bom Que que é isso, velho? Que que eu fiz aqui, velho? Só faltou avisar ali minha, só faltou avisar o pessoal É? É, mas foi bom É que o Chiba fez muita coisa boa ali Mano, vocês não viram Vocês não viram minha tela, velho Eu não vi mesmo Caralho